A CIDADE NO BRASIL Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Porque por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela Palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas, e depois de morto ainda fala por meio dela. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bom... Pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam em tão grande multidão como as estrelas do céu, e como a areia, inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, porém vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac quando foi posto à prova. E aquele que receberá as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente o tornou a recobrar. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo sediados durante sete dias. E que mais direi? As mulheres tornaram a receber pela ressurreição dos seus mortos. E outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, e açoites, e até cadeias, e prisões. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Não fossem aperfeiçoados. Música 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 Música